Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é a Game 3 pra vocês, desta vez Dragon Ball Z Budokai Tengashi 3, isso mesmo, hein? Isso daí pra Android, né? No aplicativo Dolphin Emulator, tá sendo até o melhor até agora. Então bora lá, sem mais enrolação. Jogar aqui no modo torneio, galera. Ganhar um dinheirinho aqui, mostrar um gameplayzinho rápido pra vocês aí, beleza? Vamos ver a gente que consegue avançar. Um personagem que eu gosto muito, galera, é o Vegeta. Tentar escolher ele de novo. Oh, perteu o X, ó. Pera aí. Eu esqueço os comandos. Pera aí, agora vai, hein? Pera aí. Tem o Vegeta mais avançado, né? Oh, ó. Aí sim. Mas ainda não. Vamos. Modifiquei os personagens, né? Ainda. Depois eu modifico. Esse é o Vegeta nervoso. Esse classicão. Vamos ver o que eu vou enfrentar. O bom do Dragon Ball Z mudou o Kaiten Kai 3, que já vem bastante personagem, né, galera? Faz muito lembrar aí a época do PS2, né? Deixa eu pôr um pouco mais de vida aqui pra vocês. Aí. Ele não pode faltar, né? Senão, tá meio ruim a imagem. Felizmente, não tem legenda em português, tá, galera? Então, deixa esse jeito que tá mesmo. Toma. Só tá travando um pouquinho só, galera. Porque eu tô usando vários aplicativos, né? E eu tive que configurar o Dolphin Mulator pra rodar o Gamecube. Isso mesmo, galera. Tem configuração pro Gamecube também. Só que quando você configura pro Gamecube, Nintendo Wii já não funciona tão bem assim. Esse jogo mesmo tá bem mais rápido. Toma. Testaça. Morreu só no poderzinho. Falei. Eles deveriam, galera, né, fazer um... O Dalmo Zimbodokai tem caixa de 3 assim, ó. Mas, assim, nessa geração, entendeu? Tipo, o Dalmo Zimbodokai tem caixa de 5, por exemplo. Com essa jogabilidade, só que com gráficos melhor, gráficos de hoje. Vamos lançar o Kakarot, né? Vamos no Kakarot. O Kakaroto. Vamos ver se vai ser bom, né? Vai ser parecido aí no nível do Dalmo Zimbodokai tem caixa de 3. Sei que tem muita gente que gosta, né? Gostou e ainda gosta desse jogo Dalmo Zimbodokai tem caixa de 3. E eu sou um deles, galera. Pra mim foi o melhor, né? Um dos melhores jogos da era da PS2. Com relação ao jogo de anime, pra mim foi o melhor. E ganho até de jogos dos dias de hoje, galera. Falar a verdade pra vocês. Principalmente no gameplay. Pra época o jogo era um gráfico muito bom. Até hoje, acho que pra muita gente vai impressionar ainda. Ó. Igual contra igual. Ah não, peraí. Toma. Pequeno medo. Agora, soltar o golpe máximo. Eu não vou ajudar. Não vou ajudar. Competição, competição. Ah, ah, não vai pegar não. Ah, meu. Não vai pegar. Que merda, velho. Agora vai. Agora vai. Peraí. Ah, isso assim, né? Ah, esquivou. Eu lembro que no Budokai 1, dava pra você ficar só assim, ó. Quer ver? Aquele golpe lá do soco na pança ali, ó. Morreu. Não dá nem pro cheiro essa máquina. Já pôs no nível máximo, ó, que é tranquilão. Vozes originais, né, em japonês, claro. Tem um canal aí que lançou, galera, o Dragon Ball Z. O canal não, né, algumas pessoas em si aí lançaram o Dragon Ball Z Budokai Tengashi 3 dublado, né. Ficou bem bacana aí, só que infelizmente não consegui baixá-lo. Eu gostaria de ter conseguido aí, trazer pra vocês. O game 3 seria muito melhor, mas não teve jeito, fazer o que, né. Paciência. Ah, enfrentar o carequinho. Rapaz, eu cagaria como solto aqui, ó. Pegou. Ah, não, esse anãozinho já tá me irritando, vai. Esse cara aqui aí vai ver o que é bom pra tosse agora. Ah, ainda pegou. Ah, não. Pera aí. Nesse copo que eu tô falando, lá no 1, tem como ficar emendando só com isso aí, ó. Toma. Esquiva disso que eu quero ver. 21.390 de dano. É, super saia ali, hein. Vai brincando. Tá puto, meu. Só vendo a cara do Medita que dá pra ver que ele tá puto mesmo. Putaço. Então, o Mr. Saddam aí já era, né, acaba. Tirar as espadinhas aqui. Na Era Play 2, quando travava aquelas espadinhas, dava tempo de tirar todas. A gente abria e colocava o CD pra rodar de novo. Bom, chega disso. E disso também. É mesmo, né? Tá porra, gente. Ah, não, mano. Que isso, cara? Apanhar pra um anão? Olha. Não, esse anão tá pegando pesado já, hein. Deixa eu me transformar logo. Acaba logo com isso. Aí. Aí. Tá, poxa. Parece uma treinadora, mano. Tá, anões. Anãozinho, filho da mãe. Toma. Morreu. Morte aos anões aí, ó. Anão alienígena. Se vocês quiserem também, cara, vou tá fazendo aí. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo sobre o react, né, que eu tô pensando em fazer. Claro, se vocês decidirem, né, que vale a pena aí comentar aí embaixo, né, e tal. Eu vou tá fazendo um react pra vocês do trailer do novo Dragon Ball, hein. Dando minha opinião aí, e tal. Alô, como o Goku, como o Goku? Alô, o Goku tá comendo aí, velho. Carrega bem rápido, velho. Acho que carrega mais rápido que o PS2 isso aqui, né. É, vamos ficar vendo até lá, ó. É, tentar o Mr. Sadan. Não tem nem graça, mano, tentar esse cara. Ó, como é que ele corre, velho. Ele nem voa, cara. Ele tá usando um planador ali, ó. Tá vendo? Ele tá com a pedra, ó. Ai, caramba, meu Deus. Ele tá com a pedra, velho. Pera aí. Transformar em Super Saiyajin só pra zoar. Transformar no 1 e no 2. Deixa ele, deixa ele. Não tem problema. Ó, primeira transformação já foi. Só afastar ele. Ih, pegou. É questão de sorte. Tem vez que tira dano, tem vez que não. Acho que vai tirar, de saber. Não tirou, não, ó. Vou pegar pesado por ele, de saber. Vou transformar logo na última fase. Na fase monstro. Olha o monstro saindo da jaula. Olha o monstro saindo da jaula. Ah, mano. Era pra ter me transformado, porque... Não tem problema, então eu deixo. Ó. Vai, transforma, transforma, transforma. Aí, ó. Agora só tá a Especial Suprema. Toma. Pegou. Vai virar pó. Ixi, mano. Ficou bombado, hein. Tô usando a anabolizante. Aí sim, hein. Tá, aí venci. Bom, galera. Esse é o gameplay. Espero que vocês tenham gostado aí. Já vai deixando aqui like, compartilhando aí. Pra ajudar o canal. Muito obrigado a todos por terem assistido vídeos. Muito mais daqueles que me fizeram chegar, né. A 1.300 vídeos da ação aí nos jogos de anime, né. Fiquei muito feliz, aí. Muito contente. Vou... Talvez eu traga até mais alguma coisa referente a animes aí. Né. E... E pra comemorar também, né. Essa chegada aí. Espero chegar bem mais longe ainda. Se não estou só no caminho, né. Mas obrigado por tudo aí. E até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.